E aí galera, Carbosa com problema de freio, cara, começou a piscar a luz do freio, piscar, piscar, agora não apaga mais. Vamos chegar na oficina ali, vamos ver o que que aconteceu, aí apagou. Vamos ver o que aconteceu, turma. Minha viatura oficial, ela piscou de novo, vocês viram? Piscou de novo ali. Chegada na oficina agora, vamos ver o que aconteceu. Na Carbosa. Correão de freio, galera. Luz vermelha no painel, não se esqueça, a luz vermelha no painel é sempre uma obrigatoriedade de parar com a arrumada. Ó, chegando na oficina. Luz vermelha é pare, pode andar com luz vermelha, pode andar até com luz amarela, mas luz vermelha, você tem que parar o carro. Beleza? Então bora lá. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão. Falo direto da Águia Auto Mecânica de Sinopo no Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4. Bastidores da Mecânica 4x4, seu canal preferido de automóveis do YouTube. Afinal de contas, somos o canal mais familiar de automóveis do YouTube. É isso aí, turma. E começando com aquele gás. Ó, o gás! Com a carga total. Carga dobrada, pessoal. Duas Hilux fazendo revisão hoje, pessoal. As famosas Hilux Pitbull. É isso aí. Dá uma olhada na Mactona. É brutal, né, cara? É brutal. Essa aqui, pessoal, já fez. Eu tava acabando de acertar uns detalhes com o pedreiro ali. E aí o Eugênio já tá terminando a descença aqui. Fez a parte de freio. E troca de óleo e filtro. Ela trocou as pastilhas. Olha a pastilha no chão. Olha a pastilha. No ferro, turma. Trocou a pastilha. E a sapato de freio traseira. Não precisou dar paz disso, porque isso tava bom. Agora tá aqui, ó. A bala de graxa, tá vendo? Graxa azul. Como você já... Eu sempre preciso, pessoal. Dá uma olhada, ó. Graxa azul. Vamos engraxar, regular o freio. Daquele talento no... No cardan aqui, no serviço do cliente. Já foi feito aqui. Tirou um barulho do freio. Bora lá. O menino chinês. Ele não tá aqui agora. Essa aqui, pessoal, é o forro de porta da F1000. Que vocês viram no vídeo anterior. Ó, ele colou, pessoal. Só que quebrou. E ele colou com o vé da choque, ó. Olha. Porque onde vai achar uma peça dessa? Gravação interrompida. Seguinte, fica a ligação recebida. Então, aqui, ó. O menino chinês tirou aqui o puxador da porta, ó. Tava quebrado, tá vendo? Ele vai colar. Aqui é a almofadinha que vai em cima. Tá lá desde 98. Vamos ajeitar aqui, porque uma peça dessa não se acha facilmente, né, turma? Então, ó. Esse aqui, vamos dizer, é o esqueleto da almofadinha. Tava quebrado aqui, aqui. Tá secando aí. Deixa aí. O motor vencei, turma. Já está sendo montado, obviamente. Agora já está só esperando chegar. As velas. Já está o motor fechado aí dentro. Vamos levantar o capô aqui pra gente ver. Olha o motor. Olha, pessoal, que beleza, turma. Radiador no lugar. Tudo lavadinho, bonitinho. Corrêa dentada. Tensor da corrêa dentada, tudo novo. Tudo higienizado, lavado. Bonitão, galera. Só esperando agora chegar as velas. A gente acaba de montar o motor. Acho que as velas chegam hoje. E aqui mais uma Rilux, turma. E o Mestre Black garrado na orelha. Olha aí. Olha que beleza. Você viu o Mestre Black? Limpou tudo. Tá lavando. Já lavou, né? Agora tá montando a sapata de freio. Top, hein, Mestre Black? Onde é que eu vou passar aqui? Mestre Black? Vamos por aqui. Aí, ó. Volkswagen Up, turma. Acabou de fazer uma revisão ali, ó. Não deu tempo nem de filmar. Trocou pastilha, disco, óleo. Fez aquela revisão de 50 mil. Base, com onda mais freio. Aqui tá a... A Rilux adianteira. Os discos foram tirados, pessoal. Pra dar um... O famoso retífica de disco. Foi tirado. Vamos... E vamos... Tá aqui certinho. Foi tirado o disco. Vai dar o passo. Trocar a pastilha e a sapata. Beleza? E ali tá a F-1000. Que o menino chinesinho tá mexendo. Ó. Agora tá mexendo na outra porta. Tá vendo? Vamos lá na outra porta pra vocês verem. Vamos ver aqui, ó. Olha, parou. Aquele barulho tava aqui. Vocês lembram o barulho tava aqui? Parou. Regula a porta. Vocês viram como é que ficou o fechamento da porta ali? Tcham! Tá trancado, galera. Mas enfim, vocês viram ali. Vamos lá do outro lado de novo. Quero mostrar o banco. O banco também tá pronto. O menino chinês também já fixou o banco. Ó, o banco tá fixado. Deixa eu subir aqui em cima. Tiramos o forro da porta aí, né? Aquele quebrado ali, lembra? Ó, fixou ali. E tá mexendo o forro da porta. Já deu o reaperto. Tá fazendo... O serviço aí, galera. Então, turma, é isso aí. BDM no ar. BDM no ar. BDM no ar. Então, você já sabe. Voadeira nesse like, turma. Beleza? E aí, turma. Na Hilux, como eu falei pra vocês. Na revisão. O engraxa. A lubrificação das cruzetas, ó. Graxa azul, tu. Aí, aí, ó. Graxa azul. Nossas cruzetas. Beleza, hein? A engraxa azul. E o Eugênio já fez a engraxou aqui. E já. Ó, engraxou. Passou bonitinho aqui na exclusiva. Ficou nota 10, turma. É isso aí. Hilux 2017, cara. Ficou 17, 18, se eu não me engano, o ano desse caminhonete. Fazendo a revisão. Freio, troca de óleo, lubrificação. É isso aí. Pessoal, como eu sempre digo, mão de obra não se compara. Sabe por quê? Dá uma olhada nessa campana. Tá vendo? Tá vendo essa sujeira aqui no canto? Ó. Tem umas pessoas que batem ela no chão, passam um ar, fazem alguma coisa, certo? Então, dá uma olhada no nosso padrão aqui na Águia Automecânica. Ó o Michel lavando a campana pra colocar de volta. Aí, ó. Batendo água na campana, turma. Lavando mesmo. Pra quando colocar ela de volta lá, não ter nem o vestígio daquela poeira. Porque aquela poeira lá, aquela terra em contato com a sapata nova e lá na fase disso, vira um esmeril. Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Por isso que eu digo, o mundo de obra não se compara. Lavando a campana. Muito bom, né? O mundo de obra não se compara, turma. É isso aí. Existem os profissionais que conseguem fazer o serviço, os que sabem e os que sabem e ainda capricham no serviço. Beleza? É isso aí. É isso aí. Ford F1000, turma. Com kit redcore. Olha, turbo. Trem que pula. Dá uma olhada. Você ainda vai ficar aqui, ó. Colou ali o suporte do braço. Tá vendo aqui o apoio do braço? Tava quebrado. O menino chinês colou, já fixou no lugar. Regulou o freio de mão. O freio de pé, né? O banco, turma. Ele tava quebrado. Lembra que tava quebrado aqui o banco, ó. Ó. Fixou ali, ó. Ajeitou. A porta da de lá. Trocou as presilhas. Todas as presilhas. Montou tudo certinho, bonitinho. Tá vendo? Então, turma. É isso aí, ó. Olha que beleza. Aquele kit, pessoal. Ali embaixo, o kit Easy... Easy Traction, que vocês viram no vídeo anterior. Ele possibilita colocar uma alavanca na tração. Tá vendo? Ó. Posição aqui, ó. 4x2, 4x4, neutro e... E o 4x4 vermelho ali, ó. Olha lá. 4x4 vermelho é reduzida. Então, ela pra trás. Mais... Mais inclinada pra trás. A alavanca tá 4x2, no meio 4x4 e na frente ela tá reduzida. Que a F1000 originalmente é no botão, turma. E aí, ela tá aqui, ó. Tem um painelzinho aqui, ó. De LED, tá vendo? Easy Tronic. Quando você aciona ali, ela... Essas luzes... Elas acendem. 4x2, 4x4, neutro e 4x4 reduzida. E aqui tá pronta. Vamos levar pro cliente agora. Um clássico. Tá no Pará. Tá no Pará esse carro aqui. Beleza, galera? É isto aí, ó. F1000 4x4. 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 Aí, turma. Toyota Hilux. Cabine simples 2017-18. Fazendo uma revisão aqui, barulho da suspensão. Barulho da suspensão, tração, motor fraco. Sabe o que era barulho da suspensão? Pega os espelhos, MC. Vamos mostrar pra eles. Aí, turma. Olha o barulho aqui, ó. Messi Black. Mostra onde tá quebrado aí. Aí. Espelho, galera. Ó. Você vê o pijero que faz? Vai de novo, MC. Trocou os dois espelhos. Isso tá bem quebrado, ó. Quebrou os dois espelhos. E... Passamos o aparelho, pessoal. Deu código de... Fluxo de ar no carro. A gente foi descobrir. Olha aqui que nós descobrimos. O tubo do intercooler. Tava rachado. Inclusive, já fizeram o remendo, ó. Com o velho da choque, tá vendo? Só que, ó. Não aguentou a pressão. Vê, gente. Vazou bem aqui, ó. Passaram o velho da choque em cima, né? Vai dar um vazamento aqui. Sem falar que ele também quebrou um pedaço, ó. O suporte dele também quebrou. Vai aqui, né, Messias? Ó. Ele vai subir. Ele é montado assim, turma, ó. Quebrou aqui. Tava solto lá. E tava sem o suporte. Aí, contribuiu um pouco mais pra... Pra essa... Esse vazamento. Vazou aqui. Não acionava direito as válvulas do... Enfim. O botão tava trabalhando com a baixa pressão no intercooler. Aí dava... Perda de potência. Agora vamos testar ela agora, nós do almoço. E já vamos testar terminar o serviço dela. Porque tem que ver a tração dela agora, pessoal. Por que que não tá funcionando a tração? Beleza? É isso aí, ó. BDM no ar. Ó o que nós temos aqui. Uma Amarok, turma. Está Fresh Neg e Menino Chinês no apoio. Olha, ó. Comando do ataque. Fresh Neg e Menino Chinês. Fresh Neg tá aqui, ó. Menino de ouro. Usando o nosso kit de correia dentada. Pra fazer o serviço. Tá procurando a correia dentada da Amarok. Turma. E aqui eu quero fazer um comentário sobre esse carro. Olha que coisa interessante. Pode acontecer na sua oficina. E até com o seu carro. Esse cliente passou ontem aqui. Na parte da manhã. E falou assim, ó. Tem um elevador pra trocar óleo aí? E na hora tava todos os elevadores ocupados. Eu falei, ó. Rapaz, não tem agora. Vem uma hora. Ele não veio uma hora. E quando foi 5h40, ele me ligou. Neto, o carro tá com a direção dura. Falei, calma. Põe no guincho e traz pra cá. Colocou no guincho até sair da oficina ontem um pouco mais tarde. Colocou o carro no guincho e trouxe pra cá. Chegando aqui, a gente viu a correia do acessório rebentada. Vou até mostrar daqui a pouco pra vocês a correia. Mas o comentário que eu quero fazer, sabe qual que é? Se a gente tivesse trocado óleo uma hora da tarde nesse carro. E 5 horas da tarde e arrebenta a correia. Na cabeça do cliente ia falar que depois trocou o óleo e quebrou a correia. É isso aí. E como é que prova que não tem nada a ver uma coisa com a outra? O dono do veículo tem que ter bom senso. Então, turma. Peça não tem hora pra dar problema. Você pode acabar de fazer o serviço da oficina e uma peça não tem nada a ver com aquele serviço arrebentar. No caso aqui, seria trocado o óleo e o filtro, certo? Beleza. É no motor. E a correia do acessório também tá no motor, mas não tem nada a ver com este serviço. E a Amaroka, pra ajudar ainda, ela tem uma capa por cima da correia que não dá pra fazer apenas uma análise visual. Pra revisar uma correia, mesmo a de acessório, ela tem uma capa em cima. Então fica essa dica para os mecânicos e esse alerta para os donos de veículo. Você leva o veículo na oficina, dá um problema na sequência, não quer dizer que foi por causa do serviço. Beleza, turma? Então é isso aí. A correia do acessório arrebentada tá ali, ó. O mestre, aqui, mestre black não. Fresh neg. Olha lá, turma. Que arrebentada que deu nessa correia. E sabe o que é mais estranho, galera? A correia é original e... Contitec... É original e não parece ser uma correia velha. É uma correia aparentemente nova. Só que ela deu uma fritada por dentro. Travou em algum tensor ali, olha que você tá tirando. E tá misterioso. Outra curiosidade nesse carro, pessoal, é isso aqui, ó. O ferrugem dessas polias. Não sei o que aconteceu, o que que deu aqui, que tá tudo enferrujado. Polia enferrujada. Uma marca branca. Não é do carro, porque não tá com aditivo. É de água pura mesmo, água potável. Então, pessoal, a Maroc arrebentou a correia de acessórios e a gente vai aproveitar e fazer uma troca de correias e óleo do motor. A revisão dela já. Tranquilos e carmos? É isso aí. Vamos aqui, ó. Fox. Volkswagen Fox, turma. Olha o nível de carbonização, pessoal. Aí, o que acontece, turma? O que que causa isso, Neto? Comustível ruim, falta de troca de óleo. Óleo demora muito a trocar. Filtro que não se troca. E, principalmente, óleo demorou na troca de óleo. Se eu colocar um óleo aqui, pessoal, de qualidade, um óleo valvolinho, um óleo motor, ele vai soltar toda essa borra aí do carro e pode acontecer de entupir o pescador e faltar a lubrificação. E aí, pessoal, não vai ter nada a ver com o serviço, que é o mais que a gente precisa explicar para o cliente. Inclusive, tem tudo a ver com o caso da Maroc, né? Às vezes você coloca um óleo no motor como esse, um óleo de qualidade, o óleo vai fazer aquele poder de detergente, vai soltar toda essa borra e essa borra vai para o pescador, entope a bomba e entope o pescador, tranca alguma coisa no motor. Tranca um eixo comando, um virabrequim, alguma coisa. Nossa! O que é isso, menino chinês? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Pessoal, olha o anti-chama entupido. Pega uma chave diferente, vamos tirar aqui. Ó, o pescador não passa nada. O pescador não passa mais nada de óleo. Fecha pra mim ali. Olha, pessoal, a sujeira que está nesse anti-chama. Olha isso aí. Misericórdia, meu filho. Aqui entupiu, ó. Quem me perguntou aí se carro flex entope também, nos comentários, dá uma olhada nesse aí. Neto, que agrediu o motor, agrediu, turma. O comando de válvula. Aqui, faltou lubrificação bem nesse ponto, ó. Aqui, riscou. E a gente agora fez um orçamento sem desmontar o motor, e agora que a gente desmontou o motor, apareceu mais coisa pra fazer, turma. Mais uma vez, eu falo assim, os clientes precisam ter bom senso na hora de fazer um orçamento, turma. Esse carro aqui, a gente fez um orçamento com o carro montado. E o menino chinês fez um orçamento, você sabe que o menino chinês é um menino de ouro. Ele só fala a verdade. Cadê? E aí, o que acontece? A gente mediu a pressão do óleo do motor, mediu a pressão, fez tudo. Ah, o manômetro tá aqui ainda. Olha o manômetro ali, ó. E falando pro cliente o que a gente tem que fazer. Ele falou, tá, pode fazer. Quando a gente abrir o que vai ver o que tinha dentro, tá pior a situação do que eu imaginado. Então, a gente vai ter que fazer o que agora, pessoal? Passar pra ele, que o orçamento vai aumentar. Vai ter que tirar o cabelo só de fora, pra gente fazer uma avaliação de danos nesse motor. Porque aparentemente o motor parece que por falta de troca de óleo. Ô, pessoal. Coloca óleo muito barato, tá? Óleo que tá no limite ali, ó. Tem uma especificação. Tem o piso e o teto das especificações. Tem óleo que trabalha só no piso. Da especificação. Ou seja, coloca o mínimo de aditivação pra aquele óleo passar naquela norma. Naquela... No API, né? API SM. Acho que hoje em dia é o mais... É o SN, né? Que é o mais... Mais elevado hoje. Que é por ordem alfabética. API SN. É... Quando eu comecei a trabalhar, pessoal, em mecânica, o API era SC. Era SC, SD, SE, SF, SG, H, I, J... Aí não, e não teve. Que se... É, sim, em inglês. Aí pular... Em espanhol, né? Aí pularam ele. Aí já pulou pro M, se não me engano. E assim, sucessivamente. Hoje estamos no N, se não me engano. SN. Que é o mais avançado. Então... Olha, pessoal. É o mais barato na manutenção. É mais barato fazer uma manutenção com óleo bom ou fazer um motor. Ou um serviço como esse aqui. Que vai demandar aqui muita mão de obra. Ó, tem que fazer, ó. Agora estragou, o carro não andava mais. Então, ó. Esse aqui é o mancal que deu problema no eixo comando. É o mancal que deu problema aqui. Este. E também aqui no eixo agrediu, ó. Então, galera. Mais um serviço aqui pra nós de descarbonização de motora gasolina, tá? Teve um inscrito aí que fez um... Perguntou pra mim se motora gasolina carboniza. Eu falei que sim, aí, ó. A prova tá aí. Carboniza também. Então, periodicamente, faça uma manutenção no seu veículo. Beleza, turma? VDM no ar e voadeira do like. Aí, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. O que aconteceu hoje, turma? Hoje é quarta-feira. Ontem não teve... Não deu pra terminar o BDM de ontem. Então, eu vou gravar o BDM de quarta na terça e na quarta, beleza? Aí a gente continua depois. Falou. Chevrolet Onix, pessoal. Tá aí no elevador. Esse carro chegou com a famosa lambança. Dá uma olhada nessas fotos que o cliente me mandou. Ele me mandou essas fotos desesperado perguntando, Neto, o que que aconteceu com o meu carro? Aí eu falei pra ele, você trocou ali esses dias? Troquei. Eu acho que o frentista, ele não apertou o filtro direito, turma. Muito bem. Eu mandei o guincho lá, trouxe aqui, o nosso amigo baiano trouxe o carro aqui. Já tiramos aquele óleo do motor. E vamos ver agora, pessoal, se tá certo. O que que deve ter acontecido, pessoal? A gente vai ver agora. Ali o filtro. Eu acho que o... A pessoa que trocou esse óleo não tirou a borracha velha no filtro. Vamos dar uma olhada. Espera aí, se dá pra ver ela já? É, dá. Agora que me luta. Agora me luta. Tira ali, vamos... Já caiu, meu irmão. Ó, pessoal, vamos ver se... Se a nossa suspeita... Se confirma. O mestre Black tá aqui tirando o filtro. Aí tô. Ela saltou e não viu. Olha o que aconteceu. Aí, ó. A borracha antiga do filtro. Ah, não. Nesse caso aqui, turma, foi a borracha do próprio filtro. Ela soltou. Ou apertou demais também. Não podemos condenar. Soltou e jogou tudo pra fora, pessoal. Mostra aí, ó. Olha a... Fica de lado, assim. Aí, pessoal. Essa aba que... Isso. Aí, ó. Dá até pra ver aqui, pessoal, a marca da mordida que deu aqui. Vem aqui, tá vendo? Vou falar... Tira aí, M.C. Vamos limpar essa borracha pra gente analisar ela. Aí, turma. Tá vendo que ele tem uma marca que a mundo esmagou aqui, ó. O filtro é novo. Ou foi muito apertado. Ou veio com defeito na borracha e o instalador que colocou não percebeu. Jogou água... Jogou óleo todinho fora, pessoal. Queira a borrachinha do filtro, M.C. A marca aqui, pessoal, ó. Vem aqui, tá vendo? Aí. A junta de algum... Algo aconteceu. Essa junta esmagou, apertou e o óleo seu todinho pra fora do carro. Vocês viram aí o piseiro que fez no carro. Bom, vamos fazer o que agora? Vamos ver se essa falta de lubrificante não agrediu o motor. Vamos tirar o filtro ali agora. Nós acabamos de esgotar todo o óleo. Vamos botar um óleo novo, um filtro novo. Apertar no aperto adequado e dar partida e ver se nada demais aconteceu no motor. Beleza, turma? Sujou tanto, pessoal. Olha onde foi parar o óleo lubrificante. Lá no vidro, ó. Quando baixar o carro, vou mostrar pra vocês. no vídeo não tá dando pra ver. Lá no lado dos vidros laterais ali tem óleo lubrificante que voou de dentro do motor. Beleza? Bora lá, então. Aí, turma. Motor do Onix. Vamos dar partida agora. Vai lá, Mestre Black. Funcionou perfeitamente. Essa fumacia aqui, pessoal. Tá vendo a fumacia no vidinho? Olha ela aí, ó. Aqui também, ó. O que que é isso? Olha aí, ó. Que fumacinha, amigos, ó. Fumação. Dá uma olhada. Olha. Assustou aí, galera, no vídeo, essa fumaça? Pois é. É só o óleo, pessoal, que esparramou por todo o motor que tá sendo evaporado agora. Então, é normal. Essa fumacinha aí. Vou até deixar ele esquentar agora pra... Pra ficar fumada. Daqui a pouco eu mostro de novo pra vocês e aí a gente vai ver que a fumaça parou. Se bem que, nesse caso aqui, vai demorar um pouco, porque o óleo ali esparramou por toda a parte. Beleza? Olha quanta fumaça. E como eu disse pra vocês no vídeo anterior, dá uma olhada no vidro, turma. Olha só o quanto de óleo pegou no vidro. Tá vendo aí esse escorridão? Pegou todo o óleo. Olha, jogou aqui, veio pra cima aqui e a gente já bateu um ar. mas já lavou aqui, né? A gente lavou aqui o... Mas na lateral ali vou levar o carro pra lavar agora. Fez aquela verdadeira lambança, turma. Lambança mesmo. Beleza? Então tá, daqui a pouco a gente acompanha se a fumaça vai diminuir. BDM no ar. Toyota Corolla serviço de cabeçote, turma. Foi trocado, pessoal. O cabeçote foi trocado, não. Opa! Não, não foi trocado, turma. Foi retificado o cabeçote. Colocou o jogo de parafusos do cabeçote originais, galera. Olha que serviço top, galera. Beleza, né? Tão instalando aqui ele. Vai estar lá... Aqui vai a corrente, né? Vamos montar hoje, galera. Tão montando aí. O Threadnag tá agarrado na orelha do bicho. Tá suando a camisa. Beleza, turma? Trocou o cabeçote, a junta de cabeçote, retificou os anéis, fizemos um serviço completo de cabeçote. Serviço completo, tá? Não trocou o cabeçote. Tá montando agora. Esse carro, turma, eu queria ter feito um vídeo completo de serviço de cabeçote corola, mas não deu certo, não deu tempo, a correria foi grande e hoje vamos ter que terminar. Vamos deixar pra próxima, beleza? Mas tem um serviço de meia solo e motor de corola nesse vídeo aqui, ó. Tranquilo? E o BDM de sabadão hoje, pessoal, vai ser gravado na terça, na quarta e na quinta. Sexta-feira é feriado. Então vou editar o vídeo na sexta-noite, sábado de manhã, se Deus quiser, tá, vai estarar no ar o BDM de sabadão. Então, essa semana aqui, galera, vocês estão assistindo esse vídeo no sábado, né? Então, é um aviso meio contraditório, afinal de contas vocês só vão saber dele quando estiver assistindo. Mas na aba comunidade, eu vou colocar lá um banner avisando que o próximo BDM é sabadão. Tranquilo? Beleza, bora lá! Toyota Corolla, pessoal, cabeçote do Toyota Corolla. Veja o horário aqui. Sete e trinta e nove. Sete horas e trinta e nove minutos da manhã, turma. Ontem começamos três horas e já montou, galera. O pessoal fez um serão ontem aqui e montou, rapaz, o bichão. Tá partindo aí, milionário? Oh, 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 oh! Aí, turma. É uma cliente, é uma senhorita. Tá precisando do carro. E a gente pegou e fizemos ontem um... Um mutirão, uma ação na equipe Águia. E já montamos e já tá funcionando. Agora falta os acabamentos e o teste. O famoso teste da Santa Carne. Estamos em torno da Corolla. Como eu disse pra vocês, eu pretendia fazer um vídeo. Gostando passo a passo. Mas como era um... Tinha que ser feito rápido. Pra ficar pra uma próxima oportunidade. Beleza, turma? É isso aí. O Corollão tá no jeito. Volkswagen Amarok, turma. Correia dentada trocada, galera. Olha que beleza. Terminou o serviço. Rapaz, tem uma mão de obra que é complicadinha. Essa aqui, hein? Complexa, vamos dizer assim. Vai estar montadinho, certinho. Correia nova, aquela correia... Ah, peraí, Messias. Peraí, Messie Black. Aquela correia de acessórios, pessoal. Fica atrás dessa capa aqui, tá vendo essa capa? Então não tem correia tomando intempéries, como os outros caminhonetando. Essa capa aí. E ela toca a bomba de droga. Por isso que ficou dura. A correia arrebentou. Vai lá, Messia. Aí, galera. No ponto certinho. Motoradinho de manhã, eu dou essa castanhadinha normal mesmo aí que vocês viram. Óleo trocado, filtro. Belezão. Mais um carro montado. A Volkswagen Amarok. Trouxe esse kit aqui, galera. Trouxe esse kit pra colocar, ó. Da Ina. Ina Schaefer. Muito bom. E completo. Correia, tensores, tudo, galera. O kit da Ina aqui. Tudo, tudo, tudo. Distribua... Distribuído, vai de Schaefer, Ultimotivo, Abster Market. Gmb, 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 Gol, Bastille, Langen, Germany. Distribuição pela Schaefer. Peça de reposição do mercado automotivo. Alemanha, Germany. Ou seja, não é made in China. China! China! Você vai lá para a China. Esse kit pessoal, ele vem completinho, cara. Com correia, tensor, tudo. Olha a ilustração dele aqui. Montado. É isso aí turma, bebemos no ar! É isso aí! Muito bem pessoal, vocês lembram do vídeo que abriu, do vídeo que abriu este vídeo? Ou melhor, do vídeo inicial do programa BDM, vamos chamar de programa né? Fica assim ó, o programa, vai começar o programa BDM 4x4, batidores da mecânica 4x4. Muito bem, o vídeo que abriu foi a garbosa dando sinal de luz no painel. Sinal de luz não, sinal do freio, a luz do freio. Aqui a luz do freio pessoal, ela indica basicamente ou principalmente quando o freio de mão está acionado ou semi acionado. Aí ela está indicando para você verificar a alavanca e soltá-la totalmente, certo? Mas ela também tem uma segunda função muito importante, que é avisar quando o fluido de freio está baixo. E o fluido de freio pessoal, ele só baixa em duas outras situações. A primeira é quando há vazamento. Mas quando há vazamento de fluido de freio, o pedal fica borrachudo e você sente que não tem firmeza na frenagem. E a segunda situação, quando há baixa de fluido de freio, o fluido de freio é quando as peças de desgaste do sistema de frenagem, elas estão finas, estão na hora de trocar. Olha o caso da garbosa, estava piscando a luz do freio, certo? Beleza, e não tinha nenhum vazamento, ou seja, vão verificar desgaste. Vale uma dica, quando você parar no posto e o frentista abrir, ele fala, o fluido de freio está baixo, vamos completar? Não completa pessoal, vai em uma oficina que é sinal que pastilha, disco ou sapata estão gastos, beleza? Que é o caso aqui da nossa garbosa. Então garbosa... O sistema de freio aqui pessoal, é uma pastilha fina, está vendo? As duas pastilhas, a fina, o que acontece? O pistão, o pistão da pinça de freio, ele sai tanto aqui da pinça que o fluido que está lá no reservatório, ele preenche aqui a pinça e aí abaixa lá no reservatório. Olha, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o fluido. Esse lado está até mais ou menos, mas como vocês sabem, tem que trocar os dois lados. Não, o lado de dentro está bem fina, a pastilha interna está bem fina. Ixi, bem fina. Isso é normal, uma pastilha desgastar mais que a outra, é normal. Aí o que acontece? Só a gente trocar a pinça, a pastilha pessoal, vai voltar o nível. Quer ver? Vamos lá ver o nível agora. Vamos aproveitar e trocar o óleo e colocar o militec na garbosa, turma. Ó, tá vendo o fluido de freio aqui? Olha, eu vou balançar para você. Olha lá, ele, ó. Está bem próximo ao mínimo, tá vendo? É por isso que tinha hora, por isso que pisca. O que acontece? Quando o carro está em movimento, aquele sensor que tem aqui, ele perde o contato com o fluido e pisca no painel. E naquele momento ali, ele deu uma travada, que você viu que não começa com o vídeo com ele aceso, sem piscar, mas ele estava piscando. Então, eu não vou completar o fluido, vou trocar as pastilhas e vou mostrar para vocês como fica o nível só trocando as pastilhas, beleza? Então, vamos mandar trocar a pastilha agora e ver isso aí. Toyota Hilux 2.8D, 2.8 diesel, turma. A famosa garbosa, galera. Olha que naipe, olha a categoria dela. Aí, ó, fez uma revisão hoje. Né, não? Casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau, mas vamos lá. Agora, pessoal, olha o nível do fluido de freio. Está vendo? Só a troca da pastilha de freio e já fez subir até aqui. Como eu vou bombar o freio daqui a pouco, vou dar umas pisadas no freio, ele vai dar uma baixadinha, mas vai ficar no nível. Então, fica aquela dica. Quando o fluido de freio estiver baixo, não completa. É sinal de desgaste no sistema de freio. Sabe o que pode ocorrer se você completar esse fluido com a pastilha gasta? Agora, é aquele que você já deve ter visto acontecer em oficinas. Troca a pastilha. Quando o mecânico encolhe a pinça, começa a derramar o fluido de freio aqui no reservatório. Se ele derrama o fluido de freio, pessoal, o fluido de freio é um verdadeiro ácido para a pintura. Se ele chega de pegar na pintura, ele derrete mesmo. É mais forte do que thinner, por exemplo. Se ele pingou na pintura e não tirou rapidão com a água, ele deixa a pintura na lata. Muito bem. O que aconteceu, então, pessoal? O que temos aqui? O fluido voltou ao normal, o nível voltou ao normal, só pela troca da pastilha. Então, fica essa dica aí. Beleza? E no motor, pessoal, eu coloquei ele, o Militec. Como eu disse para vocês, tem esse vídeo aí que fizeram um teste com o Militec aí. Um vídeo realmente que comprovou a eficácia desse produto. E mais. Aquela L200 que colocou no câmbio, segundo o proprietário, colocou o Militec. E o Militec tirou o ruído do câmbio. Pessoal, o Militec, ele não tem essa função, tá? De tirar ruído. Mas, nesse caso, ele cumpriu essa função. Vou até tirar aqui que já derramou. Ele é um condicionador de metais. Então, eu acredito que faz muito benefício. Bom, vou colocar na garbosa agora. Vou andar com esse óleo aqui. Coloquei o óleo motor, mas o Militec eu vou andar aí uns 8 mil quilômetros com esse óleo. Depois vou colocar de novo. Vou colocar o Militec novamente, turma. Colocar o Militec novamente nessa troca. Porque eles falam que é para trocar um assim ou não, né? Uma troca assim, uma troca não. Então, eu vou colocar nas duas. Vou, como diz o... Vou tratar esse motor com o Militec. Como eu não vou viajar, então eu vou trocar o óleo com 8 mil. Mas, quando eu estiver viajando... Bom, se bem que estiver viajando, a gente troca o óleo para viajar, né? Essa viagem de São Paulo que eu fiz esse ano, turma, com a garbosa. Eu peguei e não troquei o óleo para viajar. Eu estava com 4 mil e pouco. Mas, em voltar uns 2, 3 mil, chegou vencido o óleo aqui. Então, a gente... A gente fala as coisas e esquece de fazer. Mas, é isso aí. Garbosa pronta. Fluido de freio voltou ao normal. Olha lá. Vou estar no nível agora. Essa parte mais escura, né? E óleo do motor e filtro trocado com o Militec. É isso aí. Menino chinês está ali mexendo no motor do Fox. É isso aí, turma. Volkswagen Fox, pessoal. Motor foi removido, turma. Eu passei para o cliente, que se a gente fizesse o cabeçote, talvez a parte de baixo não aguentaria. E ele falou, então, tira o motor e vamos fazer o orçamento do motor. Então, nós teremos, turma, um motor para montar da Volkswagen. E o menino chinês já arrancou, como vocês viram ali. Já arrancou, já desmontou e já está aqui na bancada. Olha o bichão aí. Já está com o cabeçote removido. Os parafusos ali. Está aqui o bloco. E a gente vai fazer o que agora? Vai fazer o orçamento para o cliente. Para ver quanto vai ficar essa despesa aí no serviço, turma, de motor. Deixa eu ficar de lá para cá por causa do sol, galera. É isso aí, turma. O motor Volkswagen do Fox vai ser feito, vai ser retificado. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo especial dele. Mas depende da correria, às vezes não dá. Turma, é final de ano, sabe como é que é? Bora trabalhar. BDM no ar. Então é isso aí, turma. Vamos encerrar agora. Começar o encerramento do BDM dessa semana. E esse foi praticamente um BDM semanal. Durante a semana o pessoal foi correria, não deu para gravar material, não deu para gravar vídeos de encerramento. Então ficou naquela... E a noite, rapaz, teve duas semanas que eu cheguei empregado em casa. E aí não deu para editar. Resumindo, vamos fazer um BDM de saladão especial. Amanhã, sexta-feira e feriado. Em torno aqui eu vou gravar esse material que vocês viram até agora. E agora, mas antes de eu falar o que nós vamos fazer, você que chegou no nosso canal agora, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós temos aqui o costume de interagir com os inscritos. E é por duas situações, é o aquele abraço e as perguntas. O aquele abraço você vai no comentário e escreve aí o seu nome, o nome da sua cidade, que é a gente que manda aquele abraço do BDM. E aquele abraço do BDM não é um abraço qualquer, é um abraço diferenciado, um abraço caloroso, um abraço de amigo. E a segunda são as perguntas que vocês fazem nos comentários. Perguntas, opinião, a gente lê aqui, aquelas pertinentes, a gente interage junto. Beleza, turma? Então é isso aí. E agora sim, nós vamos começar o momento mais esperado da história do YouTube. As perguntas e respostas do BDM. Uau! A vida! E para começar, temos uma pergunta lá no vídeo do motor da Rangeto. Turma, do perfil chamado De Tudo Pouro. Ele disse assim, já passei por isso. A bomba quebrou quando acendeu a luz de óleo. Desliguei o motor com o carro em movimento. Acredito que já esperava isso. Por falarem muito mal desses motores duratórios. Quando a luz de óleo acendeu, graças a Deus não deu problema no motor. Porque foi muito rápido. Mas ainda gastei R$ 7.500,00 para reparar turbina e uma bomba nova. Beleza, De Tudo Pouro, muito obrigado pelo seu depoimento. Pessoal, realmente a Ranger tem esse problema, tá? Esse motor 3.2 aí dura torque. As pessoas sempre me perguntam sobre o motor 2.2. A incidência maior é no 3.2. O 2.2 aconteceu que não tinha só um. Todos os outros mais de 20 casos que aconteceram foi com o motor 3.2. Beleza? Inclusive, o Valnei me mandou uma mensagem aí pelo Messendia. É Messendia, né? Perguntando dessa Ranger Nova. A Ranger Nova, pessoal, a gente não sabe ainda. Mas um carro que eu digo para todo mundo comprar, que se quiser ficar tranquilo, é a Railux. Railux é a Railux. Beleza? E como não podia deixar de ser, o Ailton Barbosa sempre mandando as positividades. Comentou o Mestre Black, aquele abraço. E você, Ailton Barbosa? Aquele abraço para você, viu? Muito obrigado por ser fã da gente. Abraço. O Osmar Fires falou assim, bom demais. O Reginaldo Carmo comentou assim, bom dia, Netão. Correia da Railux, segunda troca, 2007. Obedeça ao KM ou o tempo de uso? Belíssima pergunta, Reginaldo Carmo. A Correia Dentada, pessoal, principalmente a segunda troca, eu aconselho trocar com 100 mil quilômetros. Porque, por mais que a Railux, as peças da Toyota, igual eu já comentei em outros vídeos, elas me parecem que tem uma liga metálica melhor, superior, a parte de polias ali, elas desgastam os dentes. Então você pode trocar essa Correia Dentada pelo tempo de uso, sim. Ou 100 mil quilômetros. Não espere os 150 mil para trocar, beleza? A Correia Dentada da Railux é de 150 a 150 mil quilômetros. Ou seja, a primeira com 150, a segunda com 300 e assim sucessivamente. Muito bem. Eu aconselho você trocar agora com 250 mil. Não sei o tempo, não sei qual o resultado do seu carro hoje. Mas pode trocar, beleza, turma? E por que, pessoal? Existem quilômetros rodados e horas trabalhadas no motor. Principalmente quando o motor fica em trânsito. Porque ele não anda muito, mas fica muito tempo ligado, trabalhando. Então adianta a troca, 100, 120 mil quilômetros, pode trocar. E um detalhe, quando você trocar a Correia, mesmo com a Correia trocada, quando o seu carro alcançar 300 mil quilômetros, irá acender a luz do T-Belt, tá? Mesmo com a Correia trocada. Então você leva no mecânico, pede para apagar para você a luz e beleza. Aí deixa a Correia trocada, combinado? O Bruno Fagundes comentou, esse motor V6 é bonito e é demais da conta. Ele também falou assim, Neto, tem da Ipiranga 80W90 LSD. Eu coloquei agora no metriton. Bruno, ficou bom esse LSD da Ipiranga aí? Ele é sintético ou semisintético? Outro detalhe, tá? Tem que ser sintético esse óleo. O da Hilux, comparado com esses outros óleos, o original da Toyota, como a diferença é da Pocah, por isso que eu sempre aconselho colocar aquele original. Afinal de contas, o original é original, certo? Não é beleza, Bruno? Fala para nós aí se ele é sintético ou mineral. O Márcio Ribeiro também deu um depoimento aqui, galera. Ele falou assim, fala Netão, troquei os amortizadores da minha Hilux, utilizei o Kibe, o Kibe é o Kayaba, tá turma? Mandei alinhar tudo certinho, não tem nenhum sinal de folga nem de borracha secada, mas ela ainda fica fazendo uns griladinhos chatos na dianteira que chega a incomodar. É um barulho mínimo, mas não é de agora. Inclusive, quando foi feita as trocas das borrachas de bandeja e pivôs, ela continuou com esse barulho chato. Se tiver alguma dica aí, passe para nós. Até agora ninguém encontrou esse barulho. Valeu, Netão. Abraço e tá me devendo passo a passo de troca no link de arrefecimento. KKKK. Márcio Ribeiro, tamo junto. Vou fazer uma troca de arrefecimento só para fazer um vídeo exclusivo. E vou mandar para você, beleza? Quanto esse barulho, Márcio? Em cima do amortecedor tem aquele prato redondo com três parafusos, certo? Ele tá desgastado. Teoricamente, ele pode estar desgastado. E aquelas duas buchas que vão ali na haste do amortecedor superior, pede para trocar as duas. Ou seja, as quatro. Duas em cada lado. E coloca de pneu. Que eu acho que esse grilho tá ali. Já peguei muitas caminhões de jeito. Ninguém acha barulho e é só ali. Que ele desgasta e fica pegando a haste do amortecedor no prato superior do amortecedor dianteiro. Troca as buchas e se tiver desgastado, toca os pratos e vai dar certo, beleza? E coloque buchas de pneu em cima e embaixo assim. Já mostrei aqui em troca de amortecedor. Tem um vídeo explicando esse procedimento lá, tá? O WWilliam987, outro inscrito nosso bem ativo, pessoal. Ele falou assim, na minha humilde opinião, você foi muito justo para com o cliente. São ossos do ofício. Às vezes pegar alguns defeitos, como esse da pagina, que incomoda muito o cliente. Que pensa que pode ser um defeito grave. E por não trabalhar na área, fica sujeito a que nasgar de mecânicos filantras. Ladrões e outros aditivos bem desprezíveis. Por isso, torço por você e que continue espalhando a honestidade através do seu trabalho. Pode ter certeza que muitos verão isso. Oh, Willia. E agora quase que... Você sabe que eu sou um machão moda antiga. Quase que me trouxe lágrimas aos olhos. Porque você sabe, homens só sentem raiva e calor. Mais palavras como essa. Muito obrigado por reconhecer o nosso trabalho, a nossa seriedade, o nosso profissionalismo. Eu também, por mais que demandou um tempo, eu não me senti bem em cobrar mais do que sem raiva de mão de obra. Era só um parafuso. Depois que acha, faça. Mas antes que acha, é complicado. Mas deu tudo certo. Beleza? Valeu, Willian. Obrigado pela sua opinião. Tamo junto. E eu acho que eu vou te mandar uma camiseta também, Willian. Vai vir lá de Curitiba, pessoal. Está tudo encaminhando. Vai vir de Curitiba. Boa. Vocês vão ver. Vocês já conhecem o padrão BDM de qualidade, né? O BDM não. O padrão Águia Automecânica de qualidade, certo? As camisetas vão seguir esse padrão, galera. Eu garanto para vocês. Pode até demorar um pouco. Mas vão ficar boas. Aguarde. O Bruno Marinho, o nosso, como ele falou, a filial lá do Ceará do BDM. Ele falou assim. Show mesmo, Guilherme. O meu diferencial... Um momento, um momento. O WI87, pessoal, ele está falando daquele serviço da Pajero. Desse vídeo aqui, ó. Que o cliente tinha um orçamento de 3.800, 4.000 reais. Eu não lembro aqui agora certinho. De uma outra oficina. Mas trouxe aqui, era só um parafuso solto na coluna de direção dele. Beleza? Para você que não acompanha a história. Porque o BDM é um seriado, tá, pessoal? Você vai acompanhando todo dia o andamento. Os bastidores da oficina mecânica. O dia a dia de uma oficina. Aí você vai acompanhando. Como a gente atende o cliente. Como a gente resolve o serviço. Como é que procede. Enfim. Beleza? É isso aí. Voltando a falar do Bruno Marinho. Ele falou assim. Show, meu amigo Netão. O meu diferencial não tem mais jeito. E foi por conta de um óleo errado que foi colocado. Por isso pedi para você a dica. Para não deixar que cometa o mesmo erro com essa nova peça. Obrigado, meu amigo. Estamos juntos. Bruno. Beleza, cara. Já que o problema do seu carro foi óleo diferencial. Troca um pouquinho, tá? Vê certinho quanto tem um pouquinho aí. Que eu acho que fica melhor para você. A relação custo-benefício vai ficar bem melhor para você. Júnior Araújo perguntou. Amortecedor da marca Cofap, na sua opinião, é bom ou você não recomenda? Aquele abraço aqui de Paranatinga, Mato Grosso. Ô, grande Paranatinga. Amortecedor da marca Cofap. Hello darkness, my old friend. Cofap. Amortecedor da marca Cofap. Falando sério, turma. Eu tive que trocar 16 amortecedor Cofap, cara. 16. Na garantia. Quase queimei o filme com alguns clientes. A maioria já era cliente e sabia que o problema era meu. Mas aqui na minha cidade tem uma rede de supermercado bem grande. E o dono dessa rede é cliente meu. Ele mandou o executivo, o chefe dele, vir fazer serviço aqui. E era um Corolla. E o cara chegou, e o cliente chegou aqui e falou, troca os 4 amortecedores no Corolla 2012. Fui no distribuidor e peguei 4 amortecedores Cofap. Turma, os 4 amortecedores Cofap ficaram batendo mais que os ruins dele. Os original que estavam alcançados, os Cofap ficou pior. Resumindo. Causou um transtorno, quase me queimou com o cliente que indicou ele. Fui lá na Toyota, comprei 4 amortecedores original. Coloquei no carro dele, não cobrei mão de obra, não comei nada e pedi desculpa. E não cativei esse cliente, ele não voltou mais aqui. Mesmo eu colocando amortecedores original depois, não cativou mais. O dono da rede de supermercado continuou meu cliente. Mas esse eu não peguei por causa da Cofap. E eu mostrei a Cofap na dianteira da Relux, todos quebram a arte inferior. Não sei agora, porque depois de ter acontecido com o Corolla, eu não uso mais Cofap. Estou usando o Kayada. Cofap eu não uso mais. E não é só do Corolla, da Relux. Da Relux dianteira. Esse Corolla, de L200. Todos, deu problema aqui, todos, todas, vezes todos. Então, não recomendo, tá bom, Júnior? Paralatica é perto aqui de Sinop, né, Júnior? Nando Alditec falou, os erros de gravação é muito legal. Eu racho o pico aqui de tanto rir. O famoso vídeo virou ícone dos erros. Beleza, Nando? O Bruno Marinho falou, muito obrigado pela camisa, meu amigo. Quando tiveram ok com a loja das camisas, faz um plantão BDM 4x4. Beleza? Beleza. Vamos fazer BDM. Vamos fazer assim, BDM Store, pessoal. Fazer umas camisas bem legais pra vocês. Pra todo mundo ter vontade de adquirir as camisas do BDM. Tranquilo? E o Bruno Marinho falou, muito obrigado. Eu disse no vídeo anterior que gratidão é memória do coração. E o Nando Alditec falou aqui, ó. Gratidão é memória do coração. Mestre Netão e suas frases. Problemas são musculação para o cérebro. Temos que ter em mente que somos solucionadores de problemas e não causadores de problemas. Exatamente, Nando Alditec. Esses caras aí, ó. Parabéns pro Marinho, pela gratidão dele e o Nando repetindo a nossa frase aí. Eu digo mais. Tem esses caras aí, dando uns cursos pelo YouTube aí, vendendo atendimento. E eles falam que você tem que valorizar o seu passe, né? O cliente tem que te ligar, você não pode ir atender. Você tem que agendar pra não ser quantos dias pra frente. Pois é. Eu não sou contra isso, cara. Contra. A palavra de ordem pra mim aqui na nossa, na AG, auto mecânica é disponibilidade. Essa é a palavra de ordem. O cliente precisou, a gente está disponível. Não interessa, cara. Eu prefiro mil vezes valorizar a minha mão de obra mostrando ela pro cliente e ele tendo contato com a minha mão de obra, do que eu valorizar ela mandando ele voltar daqui 15 dias, ou 5, ou 3, ou não sei quantos dias. Errado, pessoal. Então, temos que, por que eu estou dizendo? Porque o Nando falou assim, somos solucionadores de problemas. Exatamente. Tem até o, um termo em inglês que é, é, termo em inglês é, provedores de solução. É, solution providers, provedores de solução. Nós, que somos prestadores de serviço, temos que ser provedores de solução pros nossos clientes. E digo mais, tudo na, no, no, no ramo de empresarial é prestação de serviço, pessoal. No final das contas, é prestação de serviço. Porque o que diferencia produtos é a prestação de serviço que acompanha o determinado produto, beleza? Então, Nando, e toda a galera dos mecânicos aí, a palavra de ordem, atendimento de oficina é disponibilidade. Se o cliente chegou pra trocar óleo, dá um jeito de atender na hora e tudo mais. Essa semana, tem o caso da Amarok, que eu não atendi na hora porque eu não podia e foi até bom. Mas, o dia a dia, o que importa é a disponibilidade. E também, aquele cliente da Amarok, já era um cliente meu conhecido aqui. Então, a gente sabe o cliente que a gente pode falar pra voltar depois ou não. E também, no momento que ele veio, já era, já era 10 e 15 da manhã. Até que eu liberasse um elevador, ia dar o horário de almoço. Então, ia ficar ruim pra todo mundo. Então, tem todo um contexto, porque eu falei pra ele voltar mais tarde, aquela Amarok, que tem o caso dela aí no vídeo de hoje. Inclusive, essa é a sessão que confirma a regra. Tirando essas raríssimas exceções, palavra de ordem é disponibilidade. Beleza? O Jarbas Ferreira dos Santos perguntou. Amigo, gostaria de saber se o motor 2.2 da Range, XLS, tem dado esse problema também. Ô Jarbas, igual eu já comentei aqui no início das respostas. Realmente, esse motor, ele não, o 2.2 tá com menos incidência. Mas já tem um problema, não foi da bomba, foi no motor. O carro também tá com problema de motor. Então, eu não sei dizer pra você se tá ruim. Mas, eu acredito que seria bom verificar. Um histórico na internet aí. Mas, comigo aqui, o motor 2.2 tem baixa incidência de quebra. Beleza? O João Luiz falou assim. Boa noite. Boa noite. Muito bom, professor. Eu tenho uma raríssima de 2.8, 4x4, 97. Troquei o eixo entalhado que quebrou após montar. Tá pulando da terceira marcha, às vezes a quinta entra e só fica engatada, segurando a alavanca. O que você acha que é? João Luiz, as peças que você usou são de marca boa? João Luiz, pulando a terceira marcha, cara. Tá com folga na engrenagem? Você mandou frezar a engrenagem? É bom frezar sem desengrenagem, o cubo da terceira. E a quinta fica engatada, pode ser a trava da quinta com muita folga. Você trocou tudo isso aí? Tem que ver certinho, cara. Que câmbio... Esses sintomas, quebrar o eixo detalhado. Demorou muito a trocar o óleo desse câmbio? Andou muito tempo com o óleo sem trocar? Aí quebrou o eixo? E pulando a terceira marcha, trocou os rolamentos? O João Luiz continua, pessoal. Queria o seu telefone para contato, porque sobrou uma peça pequena após a montagem. Estava dentro do óleo. Eu já procurei o lugar dela e não encontrei. Observação, eu não sou mecânico, mas quero aprender como funciona a mecânica. E deixou o telefone de contato dele. João Luiz, meu contato é 66999950943. Beleza? Manda um zap dessa peça para mim aí. Manda uma foto dela para mim. Agora, vamos na aba comunidade. Vamos ver se tem alguma coisa para a gente responder aqui na aba comunidade. Não, só tem o Wilson Souza Bosch. Vamos mandar aquele abraço. Para o Bruno Marinho também. Aquele abraço. Ele falou assim, Netão, faz um BDM da revisão brutal desse aí. Vou fazer. Eu estou com aquele caminhão Peter Beauty, que teve um evento de carro antigo aqui em Sinop. Esse vídeo aqui, tem os melhores momentos nossos lá no evento. E aí eu tirei uma foto na frente dele e o Bruno Marinho falou assim, faz uma revisão brutal aí. Vou fazer isso. E também lá na aba comunidade, pessoal, na foto da F1000, tem três comentários que dizem assim, o Nando falou show de picape, o Rafael Andrade falou massa demais, bruta. E o Ender Agronomia falou aí sim, minha preferida. Top demais, galera. Tamo junto. BDM no ar. E o pessoal preferindo a F1000. Mas eu vi um pouco de ciúme, não tá bom. Não tem boiado não. F1000 também é carrão, hein. Então, pessoal, é isso aí. Estamos encerrando mais um BDM. Eu só queria dizer uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, dá like no vídeo. Like. Compartilhe nas suas redes sociais. Vamos chegar a 3 mil inscritos até 31 de dezembro desse ano. Vamos. Então, eu topo. Eu faço vídeo e vocês compartilham, beleza? Vai o Recados das Gêmeas. Mas faz tempo que... Cadê o vídeo das meninas? Olha o Recado das Gêmeas pra vocês. Esqueça de dar o like. Se inscrever no canal. E trocar o sininho. Então, é isso aí, turma. Estamos chegando ao final de mais um BDM 4x4. Seu canal preferido de automóveis no YouTube. Antes de ir embora, curte, compartilhe e se inscreva. Não custa nada. Beleza, turma? Feriadão à vista. Bom feriado pra você. Pra sua família. Passe junto com eles um tempo de qualidade. Fiquem sempre juntos, pessoal. A nossa família é o nosso maior patrimônio. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço. É, você chegou mais pra cá, daí. Vídeo. Vídeo, New Day. Vídeo, Mercy Black. Tá bem iluminado, hein? e agora vamos lá três dois um vídeo e se eu peço a porta ele se levantou e faz a raspada não passar para cá a ver mulher tá gravando já pessoal então é isso aí vai 321 321 então é isso aí turma estamos encerrando o pdm de nem de um dia especial é de começando estamos começando o encerramento três dois um não vai eu vou rir não três dois um é que você chegou mais pra cá E aí